Música Começou ontem o Festival Folclórico de Manaus, 70 agremiações participam do evento. Os bombais Garanhão, Corre Campo e Brilhante disputam neste fim de semana o título. O Garanhão emocionou! Música O Garanhão esse ano vem apresentando a mais pura emoção do povo do bairro de Educandos. Nós vamos mostrar aqui de que forma, como o ser humano se emociona, várias facetas da emoção. O apresentador Fabiano Neves estreou acompanhado de itens mirins. Fabiano Neves! O amo do boi, Salomão Rossi, também defendeu o verde branco pela primeira vez. Música O pai Francisco e Catirina esbanjaram alegria. Isso também não faltou para os ritmistas da batucada. Música No alto do boi, o touro negro surge de dentro de uma bíblia. O Garanhão foi o primeiro bomba a se apresentar dos três que disputam o Festival Folclórico de Manaus. O boi da Cidade Alta é o atual campeão e briga pelo bicampeonato. Música A primeira noite do festival também trouxe o Garrote Majestoso. Música O azul e branco estreou este ano e vai tentar classificação para disputar o festival ano que vem. Música Com o tema Floresta em Festa, o Bumbá veio com 300 brincantes, maioria crianças. Os itens mirins evoluíram. Música 70 gremiações vão se apresentar em 25 dias de festa. E amanhã tem mais, tem o Bumbá Brilhante e todo o Bumbá Brilhante está programado para amanhã. Além dos Bumbás, danças típicas, orientais, árabes, entre outras, vão animar o público este ano. Música Os cemitérios de Manaus já estão preparados para receber visitantes que vão prestar homenagens aos pais. Mais detalhes com o repórter Amaral Augusto. Olha Roberta, cerca de 300 trabalhadores da prefeitura fizeram a manutenção dos principais cemitérios de Manaus durante toda essa semana para receber os filhos que fazem a tradicional visita no Dia dos Pais. Hoje é sábado, clima favorável a essas visitas e muita gente decidiu antecipar, portanto, aqui no cemitério Nossa Senhora Aparecida no Tarumã. O movimento é bastante intenso. Quem fatura nessa época, você já sabe, são os vendedores que justificam o motivo. Ano passado choveu, né? Na véspera e esse ano não, está bem melhor. Até o tempo também está ajudando. Os filhos também, Roberta, fizeram questão de explicar por que anteciparam as visitas. Amanhã também tem o Fla-Flu em relação ao meu pai que era tricolor. Hoje eu vou fazer uma homenagem para ele e também muita gente pela comodidade de hoje ser mais tranquilo também a visita. E aproveitar os preços que são melhores hoje do que amanhã também. Provavelmente amanhã terá um almoço lá na minha casa e não vai dar para eu vir. Aí eu já aproveitei para vir hoje. Sábado é melhor? É, mais tranquilo. A expectativa é que pelo menos 30 mil pessoas visitem os cemitérios de Manaus neste Dia dos Pais. Amaral Augusto para o SBT Notícias. Obrigada, Amaral. E todo dia é Dia dos Pais, mas amanhã a data será comemorada de forma especial. Hoje você vai conhecer duas famílias em que pais e filhos têm muito mais do que afinidade. Advogado, empresário e colecionador. Rodrigo aumentou ainda mais a coleção de bonecos com a ajuda de uma menininha de apenas 3 anos de idade. Larissa é assim, aonde vê um super-herói lembra do pai. E sempre levam de presente para ele em qualquer dia da semana, mesmo sem ser alguma data especial. É ela também quem escolhe a roupa do trabalho e a do treino de jiu-jitsu dele. Juntos, os dois fazem muitas coisas. O passatempo preferido é assistir aos desenhos animados no quarto da pequena. E o pai coruja sabe bem a importância de estar sempre por perto. Você tem que participar. Cada vez mais eu brinco com minha filha. E aconselho todos os pais a brincarem. Você tem que se divertir com sua filha e dar educação, sabendo dizer o sim, mas o não no momento correto. Nesta outra família, ao olhar de longe, já é possível notar tanta semelhança. Eles têm o mesmo nome, vestem as mesmas roupas e, pasmem, gostam das mesmas coisas. No jardim, cultivam a pequena horta juntos. O passeio de bicicleta é tradicional no fim de tarde, assim como o joguinho de futebol. E quando marcam gol, é festa. No quarto, a brincadeira preferida é o videogame. E não é só a tecnologia que chama a atenção por aqui. Os tradicionais jogos de montar também são atração. E reforçam a afinidade entre pai e filho. A gente gosta de brincar de muitas coisas. A gente também gosta de se vestir junto. Da mesma coisa. Ah, ele também é meu amigo. Eu adoro ele. E a afinidade não é só entre Heleno e Heleno Júnior. Olha aí a Bárbara, com apenas nove meses de vida, já faz festa com o pai. Eles se vestem iguais, brincam e fazem muitas outras coisas juntos. Genética, companheirismo, é muito mais que isso. É amor de pai e filhos que não tem como explicar. Eu me sinto privilegiado por ter dois filhos maravilhosos. É o primeiro dia dos pais, agora na companhia presente dela. No passado ela estava na barriga. O Heleno Júnior já nos acompanha há sete anos. E assim, cada dia é um aprendizado. Cada dia é uma experiência. Todo dia é dia dos pais. Não há nada, nada. Você só sabe o pai, o homem. Só sabe o que é o amor verdadeiro no momento que ele vira pai. É, entre pais e filhos, tem presente melhor do que parceria, cumplicidade, carinho, respeito e amor todos os dias. Eu mando um grande beijo pra ele e também quero desejar pra ele um feliz dia dos pais. Obrigada a você que acompanhou esta edição do SBT Notícias pela internet. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri